Bom dia! É segunda, seis de junho, e o nosso iFood Literário entrega mais um Poesia Prato do Dia. Podem saborear, e a gorjeta é por conta do freguês. A poesia dos compositores. Muito se discute ainda se letra de música é poesia ou se poesia é letra de música. Vinícius de Moraes já rompeu essa barreira na década de 50. E na Grécia Antiga, poesia e música eram inseparáveis. Então, nosso Poesia Prato do Dia começa com o compositor e sambista Wilson Batista. Meu mundo é hoje. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro, posição. Nunca tomei parte desse enorme batalhão. Pois sei que, além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. E de Wilson Batista, a gente vai para o carioca do Irajá, Ney Lopes. Escritor, compositor, cantor, pesquisador das culturas africanas e sua diáspora. Ele e seu grande parceiro, Wilson Moreira, são os autores do Jongo do Irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha a nós aí, meu irmão café. Meu passado é africano, teu passado também é. Nossa cor é tão escura quanto o chão de maçapé, Amargando igual mistura de cachaça com ferné. Desde o tempo que ainda havia, cadeirinha e landolé, Fomos nós que demos duro pro país ficar de pé. Você quente, queima a língua, queima o corpo e queima o pé. Adossado, tem delícias de chamego e cafuné. Requentado, cria caso, faz zoeiro e faz banzé. E também é de mesinha, de gurufa e candomblé. É por essas semelhanças que eu te chamo Irmão Café. Auê, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, Estamos de pé. Olha a nós aí, meu irmão café. Beijos! E mesmo com o avião passando, É com música e poesia que a gente lembra e refaz. O passado e o presente, para ter outro futuro.